A cerimônia de inauguração da nova sede administrativa da Defensoria Pública de Mato Grosso ocorreu com a presença de autoridades do Governo do Estado, defensores e representantes da OAB. A nova sede vai funcionar no antigo prédio do Tribunal de Contas da União, no Centro Político Administrativo. O prédio de arquitetura moderna tem área total de 3.500 metros quadrados. Destes, 1.073 metros quadrados são de área construída. No espaço, 77 servidores vão exercer de segunda a sexta-feira atividades administrativas relacionadas às áreas civil e criminal da Defensoria Pública. O expediente ainda estamos em horário reduzido, de meio-dia às 18 horas, segunda a sexta-feira. Nós aqui estaremos alocando o defensor público geral, os subdefensores públicos gerais e a estrutura administrativa da Defensoria Pública com cerca de 45 servidores. Aqui vai ficar a sede da Defensoria Pública com a administração superior. O presidente da Ordem dos Advogados no Brasil, em Mato Grosso, destacou durante o discurso que o espaço vai garantir mais humanização nos trabalhos à população que precisa da Defensoria, resultando numa atividade mais justa e igualitária a todos. Com esse prédio, nos permite dar um grande passo na estruturação física da Defensoria, que faz parte do sistema Ordem dos Advogados no Brasil, que são a advocacia privada, no conceito de atendimento à sociedade. Com a transferência do prédio administrativo, o núcleo de execução penal da Defensoria Pública será transferido para a antiga sede do órgão. E o espaço onde ocupava anteriormente será cedido para o Balcão da Cidadania, que só no ano passado atendeu mais de 40 mil pessoas. Com a mudança da sede para cá, as outras atividades que funcionam lá no atendimento ao público direto vão estar vindo para a antiga sede e aí a gente vai ter a possibilidade de fazer uma ampliação lá no núcleo, lá no Balcão e no núcleo de atendimento ao público que funcionam lá, para poder deixar que o cidadão fique mais bem assistido lá, porque o espaço é pequeno, o número de atendimentos é enorme, então a gente precisava realmente de um espaço maior para poder acomodar melhor e dar um pouco mais de dignidade para o assistido da Defensoria Pública. Perto de completar duas décadas em Mato Grosso, a Defensoria Pública ainda não tem espaço próprio. A autorização para ocupar a antiga sede do TCU foi assinada em abril deste ano pelo governador Pedro Tax, através do termo de sessão gratuita. A Defensoria Pública Estadual tem agora o direito de permanecer no local por 20 anos. A Defensoria é muito importante para a consolidação da democracia. Cumprimento o doutor Jefferson, Silvio Jefferson e todos os defensores públicos. São 190 defensores públicos, 20 foram chamados na nossa administração, mas ainda precisamos de mais 55 defensores públicos para que nós tenhamos em cada comarca um defensor público. Estamos trabalhando junto com a Defensoria para que os núcleos que foram fechados, encerrados os seus serviços, possam reabrir e isso nós superarmos este momento de dificuldade do Estado.